Sobre o comércio de Maringá, o comércio está abrindo de horário especial, quer dar um alô para o povo da região, hein? Ó, Maringá, o comércio está ficando aberto até 10 horas da noite e olha o tanto de gente no comércio. As imagens foram feitas ontem à noite, muita gente mesmo, hein? Nosso repórter Evandro Mandador, e o povo está comprando. Coloca a reportagem no ar com o Evandro Mandador. A noite chega e o comércio de Maringá continua assim, bombando. São milhares de consumidores aproveitando o horário estendido por conta da programação de fim de ano. É um desfile de sacolas na calçada. A dona Luzia mesmo está se presenteando. Com o décimo terceiro, vai deixar de passar calor. A ontem não foi dormido de calor, só tem um ventilador em casa. E a neta não dorme sem ventilador. Aí eu falei, vou comprar um pra mim, então. E agora está garantindo o ventilador? Agora, graças a Deus, refresca bastante, né? Com o décimo terceiro no bolso, muitos não decidiram de que forma vão gastar essa grana. Só que com o comércio atendendo em horário especial, juntamente com as vitrines que estão atrativas, olha, o consumidor deve se preparar, porque a tentação vai ser grande. É um dinheiro fora do pagamento. Pagamento já é mais para pagar a conta, né? É meio compromissado. O décimo terceiro não, né? A gente fica à vontade. Fica, meia vontade. E com o consumidor comprando mais, o lojista agradece. A Thailaine conta que as vendas já aumentaram. E para os próximos dias, a expectativa é que o movimento aumente ainda mais. A gente tem expectativa de que semana que vem seja bem melhor, porque daí o pessoal vem para gastar bastante mesmo. Mais gente andando também por conta das festas que estão chegando, então a perspectiva é que venda bem mais essa semana que está chegando agora. Quem ainda não passou pelo comércio para gastar, não se preocupe. O horário especial vai continuar. No meio da semana, as lojas abrem das 8 às 22 horas, até o dia 21 de dezembro, que cai numa sexta-feira. Nos dois sábados, dia 15 e 22 de dezembro, o comércio funcionará das 8 às 18 horas. Ajuda bastante, porque às vezes com o horário que a gente está trabalhando não consegue, a gente consegue vir como o horário está um pouco mais estendido, a gente consegue aproveitar as promoções, dar uma visitada com mais calma e tranquilidade.